Paixão de um paletro lindo com vocês, ela maravilhosa, Jolly Loved Moon, tá? A CIDADE NO BRASIL 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 MIM cabe Frage A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abaçou, abalou, abalou mesmo, viu? Eu acho que tá comendo melhor, eu acho que eu tô comendo boza e não é... E, graças a Deus, eu perdi o meio de ficar aqui. Adô, Adô! Mas eu acho que todos que fizeram aqui já passaram pelo mesmo que eu já passei. E hoje... Você foi maravilhosa! Ela foi maravilhosa! Desde quando eu fico por gente, assim, eu sempre fui fã da Whitney Houston. Não é nem pela cor da pele, não. Tá, querida! Mas eu sempre quis fazer uma homenagem a ela. Então, eu tenho sentido, eu acho que eu consegui. Arrasou! Conseguiu, meu? Gente, é que nem eu. Tudo bem? Sou fã da, não é? Da Britney, da Madonna, não é? Viu? E agora eu tô na aula da Beyoncé, misturada com a Carriana. A escola teve de frente hoje o Whitney Houston com o Dana Samuel, entendeu? E um pouquinho da Marcia Pantera, viu? Mas é isso, gente. Eu tenho que agradecer principalmente aos meus amigos que estão lá. E aí, gente, a Jolie vai lá. Miguel, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Arrasou! Vai lá que ela vai trocar de roupa. Já já ela volta agora pra bater cabelo. Vai lá.